Olá, meus amigos! Como estão vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou Eli Vasconcelos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Crônicas, Poesias e Heresias. Deixando claro para vocês que agora eu sou patrocinado pela loja Balanzi, uma loja de joias lá de Londres que me achou nas redes sociais e decidiu me patrocinar. Então eu irei sempre aparecer nos meus vídeos ou quase sempre usando algum objeto da Balanzi. Hoje estou aqui com esse lindo cordão que essa loja me presenteou muito cariosamente. Eu quero agradecer a loja Balanzi Amazing que fica lá em Londres. A descrição dessa loja está aqui no link do meu canal. Caso você se interesse por algum artigo dessa loja, basta falar comigo. Estamos aí para fazer negócios. Muito bem, hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre divórcio e novo casamento. Essa reflexão veio a partir de uma conversa que tive com alguns amigos meus em um grupo de WhatsApp há poucos dias, em que falávamos sobre a Bíblia. Eles falavam sobre a importância de seguir a Bíblia, de seguir o que a Bíblia diz, que Deus se alegra quando nós seguimos o que está escrito na Bíblia. É isso que Deus deseja de nós. E eu, de maneira provocativa, disse a eles, mas ninguém segue a Bíblia. Ninguém segue o que a Bíblia diz. A gente pode seguir algumas coisas que estão escritas na Bíblia de acordo com a conveniência e de acordo com o que a nossa consciência diz. E eles insistiram, dizendo que não, nós seguimos a Bíblia sim. E eu falei, não. Ninguém segue a Bíblia. Então, perguntei a um deles, qual foi a razão do seu divórcio, do seu primeiro casamento, no caso? Ele disse para mim que se divorciou por incompatibilidade. Não havia mais acordo entre ambos. E eu disse, pois bem, muito bem, e você fez muito bem ter se divorciado. Porque se não havia mais acordo, não havia mais como continuar vivendo juntos, qual a razão de insistir numa relação que já se desgastou? Você fez muito bem ter se divorciado. Mas veja bem o que a Bíblia diz. Então eu quis dar mais uma provocada e mostrei a ele o que diz a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 32. Jesus falando, Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação ou de adultério, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, também comete adultério. E veja o que o apóstolo Paulo diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, porém, se se apartar, que fique sem casar, ou então se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Nós percebemos nessas duas passagens, bem claramente, a resistência dos escritores bíblicos, dos escritores bíblicos, quanto ao divórcio. A Bíblia é bem enfática, dizendo que o casal não deve se divorciar. O casal só deve se divorciar em caso de adultério. Se o marido adulterar, trair a sua esposa, vamos falar no português bem claro, a esposa está liberada para se divorciar e contrair novas núpcias. Ou se a esposa trair o marido, ele está liberado para se divorciar e se casar novamente. Mas se caso o casamento acabar, simplesmente porque a relação se desgastou, ambos não se dão mais bem, não conseguem mais ter uma boa convivência, acabou o respeito, e cada um resolveu ir para o seu lado, a Bíblia não aconselha a se divorciar. A Bíblia fala, permaneça casado. Ou então, se se divorciar, fique sem casar. Porque se se divorciar nessas circunstâncias, e se casar de novo, será um adúltero. E a pessoa com quem você se casar, também será uma adúltera. O que você acha disso? Radicalismo bíblico? Sim, muito radicalismo. Inclusive, eu falei para esse meu amigo, deixei bem claro que eu não estava apontando-lhe o dedo na cara, chamando-o de hipócrita por não seguir o que a Bíblia diz. Pelo contrário, eu falei para ele, você fez muito bem em ter se divorciado da sua primeira esposa. Imagine se você tivesse insistido naquele casamento, naquela relação, simplesmente por causa do que a Bíblia diz. Mas ainda bem que você não seguiu a Bíblia, disse eu a ele. Mas sim a sua consciência. Você se divorciou, você seguiu o seu caminho, sua ex-esposa seguiu o caminho dela. Hoje você está casado de novo com uma outra mulher e está super feliz. Ainda falei para ele o seguinte, é notório o quanto você ama a sua atual esposa, com a qual já está casado há tantos anos. É notório o quanto vocês se amam, o quanto vocês se dão bem. Eu vejo o quanto você a honra. Isso não teria acontecido, meus queridos, se ele tivesse insistido em seguir o que diz a Bíblia e permanecido naquele casamento infeliz. Imagine você permanecer em um casamento, viver em um inferno de relação, simplesmente por causa do que a Bíblia diz. Eu conheço casais que não se divorciam, que não aceitam se divorciar pelo que está escrito na Bíblia. Eles falam, não, se eu sou cristão, se eu me casei uma vez, eu vou continuar casado. Aos trancos e barrancos, vou continuar casado. Meu casamento é ruim, vou continuar casado. Meu casamento é um inferno, mas vou continuar casado porque a Bíblia diz que devemos permanecer casados. Para quê? Para viver infeliz? Qual a necessidade? Muito mais importante do que viver pela fé é viver com inteligência. Viver pela fé ou agir conscientemente? Não é muito melhor agir conscientemente, usar o bom senso? Muito bem, assim como esse meu amigo teve o bom senso de se divorciar e depois contrair novas núpcias, independente do que está escrito na Bíblia, assim como esse meu amigo fez isso, muitas outras pessoas deveriam fazer o mesmo. Para quê permanecer numa relação que já acabou? Como diz aquela antiga música do Guilherme Arantes? Para quê ficar juntando os pedacinhos de um amor que se acabou? Se não tem mais jeito, paciência. Deixe pra lá, siga seu caminho. Tentou consertar, não deu? Siga seu caminho. Talvez a felicidade esteja mais à frente. Quero afirmar que não vale a pena insistir naquilo que já se acabou. Ah, mas a Bíblia diz. Esqueça o que a Bíblia diz. Siga o seu bom senso. Viver pelo bom senso é muito mais importante do que viver pela fé. Quero deixar pra você essa simples e breve reflexão. Se você gostou desse vídeo, se você achou esse vídeo interessante, por favor, deixe seu like. Se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essas palavras e talvez essa pessoa receba uma luz através desse vídeo e tome uma atitude baseada no bom senso. E não se esqueça de acionar o sino da notificação para que você não perca nenhuma novidade lançada aqui no meu canal. Nesse canal que está bombando cada vez mais. Muito bem, muito obrigado por ter me assistido e até a próxima!